Gostas de chocolate? Então vais adorar este bolo brigadeiro. Numa tigela com água juntamos o chocolate em pó e misturamos. Na batedeira juntamos a farinha, uma parte do açúcar, o fermento, colocamos a mexer e adicionamos a mistura do chocolate. Dois minutos a bater e sem parar juntamos o óleo, as gemas, o aroma de baunilha e enquanto isso noutra tigela colocamos as claras, o sal e quando começar a fazer espuma adicionamos a outra parte do açúcar. Deixamos bater até ficarem bem firmes. Vertemos o creme de chocolate nas claras e envolvemos tudo muito bem em movimentos lentos e de baixo para cima. Untamos de uma forma, polvilhamos com farinha e colocamos lá toda a massa. Forno pré-aquecido a 180 graus e deixamos cozer 45 minutos. Em seguida numa frigideira antiaderente colocamos o leite condensado, as natas, o chocolate em pó, a manteiga, misturamos e levamos ao lume baixo mexendo sempre e deixamos ferver 7 a 8 minutos sempre sem parar de mexer. Passamos para uma tigela tapada com película até arrefecer. Dividimos o bolo a meio na horizontal, umedecemos com um pouco de leite achocolatado, recheamos com um terço do creme de brigadeiro, mais achocolatado na outra metade e cobrimos. Depois com uma espátula barramos todo o exterior com o restante creme de brigadeiro. Por fim é só decorar espalhando o granulado de chocolate por todo o exterior do bolo. Levar uma a duas horas ao frigorífico antes de servir e difícil, difícil, vai ser só comer uma fatia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.